Os aterros sanitários, a princípio, deveriam receber apenas rejeitos, materiais que não têm como ser recuperados. Mas o que acontece é que esses lugares acabam sendo o destino de tudo aquilo que a nossa sociedade considera lixo. Incluímos aí uma grande quantidade de material que poderia ser reciclado e muita matéria orgânica, material que, se recebesse o destino correto, poderia voltar à natureza. O nome dado a este processo é compostagem. E a primeira etapa desse processo depende muito de você. Você mesmo, aí na sua casa, separando bem o seu lixo, dando o destino correto a ele. Um desses destinos podem ser os PEVs, os pontos de entrega voluntária de resíduos orgânicos da CONCAP. Como é que funcionam esses PEVs? Então, a gente tem alguns pontos da cidade, pontos como esse, alguns em parceria com associações, com Florã, com postos de saúde, com escolas. Onde a pessoa traz o seu resíduo orgânico, o alimento, o resto de alimento de casa, coloca ali e dali é encaminhado para a compostagem, para a compostagem comunitária. Neste caso, o parceiro da iniciativa é o próprio cidadão. Mas e se a gente não tiver um ponto desses perto de casa, ou então no nosso bairro, o que será que a gente pode fazer? Bom, você pode fazer a compostagem na sua casa. Sim, isso é possível. Aqui nesse parque modelo da CONCAP, as pessoas conseguem aprender, não é isso, Flávia? Então, a CONCAP implantou esse pátio de compostagem modelo justamente para isso, para orientar como as pessoas podem, nas suas casas, fazer minhocário, compostagem, ou com seus vizinhos, tratar o resíduo orgânico localmente. Seria a segunda etapa da iniciativa, a que envolve toda a comunidade. E existe ainda uma terceira etapa. A CONCAP é uma das instituições que acaba recebendo esse resíduo orgânico quando devidamente enciclado e produzindo compostagem. Compostagem que volta para a própria sociedade, para as escolas, para as unidades de saúde, para os conselhos comunitários que recebem essa compostagem para produzir as suas pequenas hortas, hortas urbanas, hortas medicinais. E o resultado disso tudo, não precisa nem falar uma palavra, dá só uma olhada. Que horta mais linda! Tem couve, pimentão, banana, tudo feito a partir de material orgânico, o adubo orgânico, né, Flávia? Isso deve dar um baita orgulho quando chega aqui e admira essa horta, né? Com certeza! Nosso empenho de separar em casos orgânicos, transformamos através da compostagem e adubamos para produzir alimento novamente. Então, é o ciclo dos orgânicos. Se todo mundo cuidasse bem do lixo, do seu lixo de casa? Não precisaria enterrar, não precisaria botar no caminhão para a coleta misturada. Quer dizer, é a gestão sustentável dos resíduos sólidos. A galera... A galera... A galera...